Se você acha que já viu de tudo, prepara! Vem aí, Colados, uma comédia musical diferente! Um espetáculo de grande sucesso em cinco países, agora montado no Brasil. Colados, uma comédia inusitada. Cantado ao vivo, o musical narra as aventuras de um casal colado. Imperdível, curta temporada em BH. Estreia Nacional no Cine Teatro Brasil, de 4 a 7 de setembro. Ingressos de à venda na Bilheteria do Teatro. Informações 3463-1300. Produção Arte BHZ e MBA.